Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, vamos iniciar mais um vídeo de correção, são exercícios extras, que eu deixei para vocês no nosso último vídeo de lançamento, ok galerinha? Antes de a gente fazer a correção diretamente do exercício extra que eu deixei para vocês, vamos fazer aqui uma observação, uma página 61, pedi para vocês também fazerem lá essa página, ok? Essa página 61, ela fala sobre os problemas mais comuns que as pessoas jovens, que os jovens têm enfrentado hoje em dia, né? Most common problems young people have been through nowadays, ok? Os problemas mais comuns que os jovens têm passado, têm enfrentado atualmente aí. Aí ele está pedindo para combinar o problema social com o significado correto, ok? Match the social problem to its correct meaning. Aí nós temos alguns desses problemas, certo? Temos anger, temos aloofness, temos insecurity, temos loneliness, temos illusion, temos depression, ok? Então são esses os problemas mais comuns atualmente, a raiva, indiferença, insegurança, solidão, ilusão, depressão. E aí temos algumas informações e vocês provavelmente já fizeram aí a associação, né? A primeira é sentimento de não envolvimento com outras pessoas, como vocês... Deixa eu ampliar aqui, né? Sentimento de... Perdão, sentimento de não envolvimento com outras pessoas. Então vocês marcaram aí provavelmente to a loveness, né? Que é a indiferença, certo? Nós temos aí solidão ou sentimentos tristes. For, loneliness, né? Quando a gente fala em loneliness, a gente está falando propriamente dito da solidão em si, aquela sensação de solidão constante. Às vezes mesmo estando acompanhado, né? Então são situações muito complexas e muito comuns, infelizmente, nos nossos dias atuais. Não confiante sobre si mesmo ou sua habilidade para fazer as coisas certo, não é isso? 3, insecurity, insegurança. Tornar-se ou fazer com que alguém fique com raiva, ok? Esse aí é o número 1, anger, né? A raiva, estar com raiva e deixar o outro com raiva também. Uma séria condição médica em que a pessoa se sente triste e sem esperança. Isso aí é o 6, né? É o depression. Depression. E uma ideia baseada em algo que não é verdade. Illusion, né? Ilusão. Ok, galerinha? Então, só para isso aí não ficar em branco também. Podem pesquisar mais também sobre essas doenças. Infelizmente, a gente percebe hoje até em grandes grupos musicais, os próprios cantores solos também, não somente grupos. A gente sempre percebe que, infelizmente, uma hora ou outra, a gente se depara com casos tristes aí. Porque, às vezes, essas condições, algumas clínicas, outras não, mas, às vezes, essas condições psicológicas acabam fazendo com que a pessoa tome medidas, infelizmente, não pensadas, né? Racionalmente. Então, é isso, galerinha. Vamos lá. Vamos para a nossa correção dos exercícios lá que eu deixei para vocês no nosso último vídeo de lançamento. Complete the sentence. Use the subjunctive. Galera, tem até algumas frases aí que vocês já podem ter visto, ou então, já fizemos, já demos como exemplo. Mas o importante é que vocês consigam visualizar que não vai sair muito disso, não. Ok? Agora, com essas atividades, vocês vão perceber que é bem simples, bem tranquilo. Certo? I suggest that he study. Ok? Acertou. E colocou apenas study. Por quê? É a forma base do verbo. Foi com o to? Não. Não foi. Atenção a isso, tá, galera? Às vezes, eu percebo que eu falo muito isso aí. Forma base do verbo. E a galera vai lá e, mesmo assim, coloca com o to. Letra B. Uma pergunta, né? Is it essential that we be there? Olha aí, galerinha. Forma base do verbo to be também. Is it essential that we be there? É essencial que nós estejamos lá? Letra C. Na letra C, nós temos aí, Mike recommended that you join the comedy. O Mike recomendou, né, que você se filiar, se entrasse aí para o comitê. Ok? Mike recommended that you join the comedy. Letra D. Nós temos aí agora, ó, I wish. Lembra que eu falei do I wish? I wish vai indicar que o verbo to be vai ficar como were. Então, acertou quem colocou were. Letra D. I wish I were rich. Imagino que muitos gostariam. Letra E. Mesma situação. Olha o if. Olha a condição. Ok? If he, só que agora, nós temos entre parênteses o not. O not está indicando a negativa. Ok? If he weren't so mean, né, se ele não fosse tão mal, he would buy one for me. Ele compraria um para mim. Letra F. It's essential that Lucy learn. Olha aí, galera. Esse agora volta ao normal. Olha aí, ó. Learn her multiplication tables. Né? É essencial que a Lucy aprenda a tabuada. Multiplication tables. Letra G. If only, if only, né, aquela expressão. Quem dera, né, if only, I, olha aí, if only, novamente, o if, a gente utiliza were. If only I were able to read Chinese, né, quem dera eu fosse capaz, né, de ler chinês. Letra H. It's important that you... Eu tenho aí. Eu tenho, na verdade, eu deixei para vocês, no exercício que eu deixei para vocês, eu deixei entre parênteses o not também. Tava not e drink, né, até porque sairia do contexto. Então, para vocês, tem um not aí. Então, vocês vão colocar com o not. Ok? Então, lá. It's important that you not drink. Ok, galerinha? Não confundam também. Eu deixei, inclusive, esta frase aí por último para fazer essa observação. Quando a gente encontra aí, aí agora está aparecendo um not ali, ok? Quando a gente encontra essa informação negativa no subjuntivo, a gente não utiliza don't, a gente não utiliza o verbo auxiliar, não, tá? Ok? Então, fica... It's important that you not drink too much. Ok? Que você não beba demais, álcool demais, before driving. Ok? Antes de você dirigir. Álcool before driving. Ok, galerinha? Então, é isso aí. Essa foi a nossa correção, a correção desses exercícios, certo? Eu acredito que vocês tenham conseguido fazer com facilidade. Qualquer dúvida, galera, pode entrar em contato comigo lá no nosso grupo, nos horários que vocês já conhecem. Não é isso? Então, é isso aí, galerinha. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye.